Oi, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Maílcio Coelho e esse é o Grudar nos Livros e vamos ao livro de hoje. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da autora Ana Cláudia Quitanda Arantes, edição da editora Sextante. O livro tem 192 páginas. É um livro que não cabe em nota, gente. Esse livro aqui é uma leitura maravilhosa. E vamos ao resumo desse livro aqui. Bom, o assunto do livro é morte. Sim, eu sei, ainda é um assunto que está bom. Não deveria ser. A autora vai trazer os pontos principais desse livro, que é tratamentos paliativos para você ter uma morte boa. Parece que não cabe na mesma frase. Morte ser uma coisa boa. Sim, gente, pior que cabe, porque a autora deixa isso bem claro no seu livro. Se você tem uma doença, procura um médico. Ele vai te dar atenção até o momento que a ciência dá o poder para o médico ter o conhecimento de poder curar a sua doença. Caso ao contrário, usar aquela frase dos mais antigos, foi desenganado pelos médicos. A partir desse momento, você não terá mais atenção alguma dos médicos. Você vai ficar, de uma forma, falando claramente, vegetando, agonizando, ou coisas piores ainda. É isso que vai acontecer. Então, a autora traz esses temas para o livro. Fala de uma forma aberta e também preocupante. O Brasil ainda é um país muito carente no quesito de tratamento paliativos. Eu achei um livro, assim, maravilhoso. Uma leitura que foi de uma maneira tão gostosa. Você começa o livro tendo um pouco dos primeiros momentos da personagem que é autora do livro, contando um pouco sobre a sua vida e o início da sua carreira. Muitas vezes, ela tentou desistir. Muitas e muitas vezes mesmo. De cair em depressão, de ficar mal por dias, de ir ao fundo do poço, né? E aí, entra aquela frase de efeito, né? Que o bom de você chegar ao fundo do poço é que você só tem uma opção, subir. E a personagem, que é a autora do livro, faz isso muito bem. E ela consegue encontrar, dentro da medicina, algo que prende a sua total atenção. E ela se dedica a sua vida inteira a esse procedimento, que é tratamentos paliativos. Gente, é uma leitura muito gostosa. Por mais que o assunto seja um tabu, a leitura flui, assim, muito bem. É um livro pra você ler, presentear e, claro, debater dentro da sua família mesmo, né? O pai, a mãe, conversar com os filhos, os filhos conversar com os pais, enfim. Gente, é incrível mesmo. Que leitura maravilhosa. Fiquei encantado. A autora conseguiu ter uma escrita, assim, excelente. O livro fluiu muito bem, uma narrativa, assim, que você não quer mais parar de ler, né? E o livro traz grandes reflexões, né? Você lê parágrafos, assim, você para, fecha o livro e pensa bastante. Faz aquela reflexão. Bom, depois você toma um chá, um café, uma coca, a bebida que você gostar de tomar durante a leitura e volta para as páginas e se perde inteiramente nas leituras. Pensa em uma leitura boa. Recomendo com certeza, leitores. A morte é um dia que vale a pena viver da autora Ana Cláudia Quintana Arantes. Pensa em uma leitura boa. Pensou? Esse é o livro. Bom, leitores, tá aí a minha experiência com o livro. A morte é um dia que vale a pena viver. Foi o último livro de 2020, gente. Foi a minha última leitura e foi uma leitura, assim, excelente. E só nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco desse livro. Mas, assim, valeu a pena a espera. Foi gostoso porque eu tive essa reflexão do livro em mim, né? Da importância que é o assunto do livro, como ele tem que ser debatido. Por mais que ainda seja um tabu, é necessário conversar sobre a morte. Parece um assunto triste, de certa forma é. Mas a forma que a autora trouxe no seu livro não é, gente. Vale super a pena em uma leitura, assim, maravilhosa. Super indico para vocês, com certeza. Tá aí a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, dá aquele joinha que ajuda bastante o canal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante para mim. Claro, é a primeira vez aqui no canal. Inscreva-se e já fique grudado nos livros.